Vai E aí o DJ Blakes Lança as pura porra Só manda ela no original Mas esse é o DJ Blakes E as novinhas adoram Vai aquecendo Descendo na piroca 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 Vai aquecendo Vai aquecendo Vou penetrar Vai aquecendo Descendo na piroca Vou penetrar 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 Eles catucatucatucatucatucatacacata buceta Deixa teu buraco lar Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu, deixa eu, deixa eu penetrar Só via que é putaria Então vai abrir o cozin No baile do Cesarão Eu vou te jogar leitinho Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xeréca Vou de bicho na xeréca, vou de bicho na xeréca Vou de bicho na xeréca, na xeréca, na xeréca E olha DJ Blakes, lança as pura porra, só modelo original Vai aquecendo, descendo na piroca Vai aquecendo, descendo na piroca Vai aquecendo, descendo na piroca Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Deixa teu buraco lar Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar Só via que é putaria Então vai abrir o cozin No baile do Cesarão Eu vou te jogar leitinho Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xeréca 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 Na xeréca, na xeréca A xeréca